Existem lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. Mas o que eles têm em comum? A água. Cientistas analisaram amostras da água destes locais e descobriram que ela faz a diferença na vida das pessoas. Uma água pura, rica em minerais e com pH alcalino, que traz diversos benefícios à saúde. Os cientistas afirmam, esta é a água ideal. Sem impurezas, sem cloro, sem transporte, sem as toxinas do plástico e sem agredir o meio ambiente. Agora veja, se mais de 70% do corpo é água, você já se perguntou qual a qualidade da água que você bebe? Regularmente você troca o óleo do carro ou limpa o filtro do ar-condicionado. Mas o que pode ser feito pelo seu corpo? O melhor que podemos fazer é entregar a ele uma água de qualidade, ou seja, uma água alcalina antioxidante, semelhante àquela disponível na natureza e que poucos privilegiados têm acesso. Com o seu alto poder de hidratação, rica em magnésio e um baixíssimo nível de sódio, a água alcalina é o energético natural que equilibra e mantém um ambiente ideal para a sua saúde. Agora que você já sabe a importância de beber água de qualidade, compartilhe essa ideia com seus amigos. Beba 2 litros de água alcalina por dia e tenha muito mais saúde. Mude sua água, mude sua saúde, mude sua vida. Uma campanha da Aqua Enterprise pela saúde das pessoas.